E aí galera, aqui quem fala é o No Bruzeiro Apelão Então ó, mais um videozinho insano pra vocês Já chega deixando aquele seu likezão insano Quando eu contar até três, hein Ó, um, dois, três Deixa o likezão aí meu parceiro Tamo junto, é nóis, hein Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai vai querer minhas mãos grossas Eu não sou do amor, eu não sou do engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo O meu trabalho do engenheiro Ela chorou no meu peito, tem que ser vaqueiro O meu pai adotou um advogado engenheiro Ela chorou no meu peito, tem que ser vaqueiro O meu pai adotou um advogado engenheiro Ela chorou no meu peito, tem que ser vaqueiro Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos grossas Eu não sou do amor, eu não sou do engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo O meu trabalho do engenheiro Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos grossas Eu não sou do amor, eu não sou do engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo O meu trabalho do engenheiro Ela chorou no meu peito, tem que ser vaqueiro O meu pai adotou um advogado engenheiro